Ser cidadão é se sentir parte ativa da sociedade, ter seus direitos respeitados e condições ideais para cumprir seus deveres. É por isso que a Assembleia Legislativa cria e fiscaliza o cumprimento de leis que representem todos os matogrossenses. Para que a cidadania possa ser vivida por completo em cada canto do nosso Estado. Atuando em parceria com os poderes públicos, em defesa da acessibilidade e da qualidade de vida. Mais que representar, as leis são feitas para acolher. Assembleia Legislativa. Perto de você, para a mudança acontecer. Força de você, para a mudança estar feita em uma situação percepção após a mudança.